Wagner Moser, Rodrigo Alves, Caimai Itachi, Teus Cabelos Arcoíris E teus cabelos arcoíris me travam, enlouqueceu Ser mais perfeita que as canções de Beethoven, Mozart e Ophel Dona dos meus sonhos, versão feminina de Mofel Labirinto de dedo, que meu coração se perdeu Perdeu Me perdi no abismo e voltei Teu amor diminui minha vontade de querer morrer Teu abraço é como terapeuta que vem socorrer De todos os medos que eu guardo mesmo sem querer Estou te esperando na calça Andar bem em frente a sua casa nessa bela madrugar Andar bom sentar nesse meio fio e tentar encontrar Estrela Dau Não vai esquecer que segunda-feira no caso amanhã já tem aula E teus cabelos arcoíris me travam, enlouqueceu É mais perfeita que as canções de Beethoven, Mozart e Ophel Dona dos meus sonhos, versão feminina de Ophel Labirinto de dedo, que meu coração se perdeu Perdeu Me perdi no abismo e voltei Teu amor diminui minha vontade de querer morrer E teus cabelos arcoíris me travam, enlouqueceu E teus cabelos arcoíris me travam, enlouqueceu ых